A região conhecida como Serrinha do Paranoá é de vital importância não só para os moradores da sua proximidade, que são do Taquari, do Lago Norte, mas para todo o Distrito Federal, dada a existência de recursos naturais muito importantes na região, como é o caso de recursos hídricos, proporcionando então um microclima e uma qualidade de vida melhor. Ocorre que há um certo tempo vem acontecendo uma ocupação irregular, um parcelamento ilegal e a venda desses imóveis, inclusive com ameaça aos moradores regulares por parte dos grileiros. Isso é gravíssimo, a população procurou o Ministério Público e por isso foi convocado uma audiência pública para o próximo dia 27 de abril, a partir das 14 horas, a ser transmitida pelo YouTube e convidamos a todos dela participar, discutir os principais problemas, inclusive com a presença dos agentes públicos nas diversas áreas que devem agir na fiscalização, na repressão da atividade criminosa e buscar soluções viáveis para todos nós, para as presentes e futuras gerações como garantia da vida.